A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 40ª dona sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Legenda Adriana Zanotto Informo aos senhores Edis que o vereador-geral do Celestino solicitou 15 dias de licença para tratamento de saúde no período de 5 a 19 de setembro, sendo devidamente deferido pela presidência. A diretoria executiva de plenário procedeu à convocação do atual primeiro suplente do PSC, o senhor Adalberto Cardoso da Silva, que compareceu nessa agilidade no dia 5 de setembro de 2023, onde entregou a documentação necessária, bem como foi empoçado no cargo de vereador na sala da presidência, solicitando em seguida 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 5 a 19 de setembro, sendo devidamente deferida pela presidência. A diretoria executiva de plenário procedeu então à convocação do atual segundo suplente do PSC, o senhor Joemílio Neres Amaral, que compareceu nessa agilidade no dia 5 de setembro de 2023, onde entregou a documentação necessária, bem como foi empoçado no cargo de vereador na sala da presidência. Informo que o vereador Danilo Gomes substituirá o Edil Geraldo Celestino enquanto perdurar sua licença nas comissões permanentes de Finanças e Orçamento como membro, Administração e Funcionalismo Público como membro, Higiene e Saúde Pública como presidente, Comissão Especial de Estudos sobre Política de Imigração, Comissões Especiais de Inquérito Relativo à Frequência dos Médicos e Suicídio de Paciente no HMU. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem. E eu queria fazer uma saudação, senhor presidente, especial ao Paulo Willis, que é do Ministério da Justiça e o coordenador da questão dos refugiados, hoje eminentemente com maior força dos afegãos, e também a Cíntia e a Fabiana, que é do Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje nós fizemos uma primeira reunião da Comissão Especial de Estudos. E, senhor presidente, está havendo por parte do nosso governo federal todo um estudo, uma comissão no sentido de atender de forma humanitária essas pessoas que estão fugindo da morte no seu país. É uma questão muito importante e eu espero que nós possamos, como edilidade, ter uma interlocução com a Grua Airport para podermos propiciar uma melhor condição de higiene e de acolhimento a essas famílias. São hoje, por volta de 12 famílias, aproximadamente 80 pessoas, entre eles crianças, jovens e crianças. Então, agradecer muito a essa participação na comissão. Inclusive, senhor presidente, se o senhor assim o quiser, posteriormente o senhor poderá ouvi-los pessoalmente, mas cabe a nós fazermos uma interlocução no aeroporto, porque a cidade está criando vagas, o Estado também, o governo federal tem repassado verbas, porém, infelizmente, é necessário sensibilizar o aeroporto para essa questão humanitária. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de falar que ontem, no sindicato dos bancários em São Paulo, teve uma importante reunião de sindicatos, movimentos populares e políticos se mobilizando para impedir a privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM. Foi decidido que eles farão, daqui até 4 de outubro, um plebiscito, irão com uma barraca, urna, e as pessoas se posicionarão se são a favor ou são contra a privatização. É um movimento importante, porque água é vida e todas as experiências internacionais e nacionais já mostraram que toda vez que privatiza, o preço da água sobe e como é que fica, tira-se o que já existe, aquela tarifa social, nós precisamos de enfrentar essa questão. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de falar rapidamente sobre amanhã, dia 7 de setembro, independência, soberania. Eu considero que é uma data importante, não só de festejos, mas que nós, enquanto legislativos, possamos nessa casa, rapidamente colocar na pauta questões de soberania que está há mais de dois meses parado. Eu não sei por que uma obstrução tão grande, de temas tão relevantes, que devem ser votados rapidamente. E, como domingo, dia 10, é o dia do setembro amarelo, eu queria falar que nós precisamos estar sensíveis para essa questão do suicídio, não só na juventude, mas também com as pessoas idosas. Finalizo dizendo que o nosso feriado seja de democracia e não de tentativa de golpe, porque há rumores na internet em relação a isso. E nós queremos veementemente dizer que o Brasil é um país de democracia. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, que nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos e pelos meios de comunicação via redes sociais. Senhoras e senhores, hoje, na verdade, ao passar por aquela porte de entrada ao plenário dessa casa, para mim foi um dia diferente, foi um dia triste. Um dia triste porque todas as vezes que sempre adentrei ao plenário, sempre fiz questão de cumprimentar o amigo e jornalista Pedro Notaro. Jornalista político que desde a minha infância, que quando eu acompanhava os jornais do município e reportava ali notícias que vinham de encontro aos canais da política do nosso município. Na última segunda-feira, ao entrar nesse plenário, cumprimentando os colegas, cumprimentei também o colega Rafa, que sempre trabalhou com o jornalista Pedro Notaro. E ao cumprimentar o Pedro, o Pedro me deu um abraço, me perguntou como eu estava, como estava a minha família. E ali dei continuidade ao trabalho, colegas também que passaram por ele, e colegas aqui que a grande maioria passou por uma história de vida, passou por uma história de trabalho, e muitas pessoas acompanharam o seu trabalho ao longo do tempo. E é muito triste a gente acabar perdendo um colega, uma pessoa que tem um convívio dentro do Legislativo Municipal, principalmente, mas também pela pessoa, pelo ser humano, pelo pai, marido, amigo. E a gente se sente muito entristecido. Não poderia deixar hoje de vir aqui e falar um pouco da história do Pedro Notaro, onde sempre acompanhei, e desejar, do fundo do coração, que Deus possa confortar o coração da sua família, principalmente, e também dos amigos, e de todo o meio de comunicação da nossa cidade, que hoje está de luto diante do passamento do nosso amigo e sempre do jornalista Pedro Notaro. Sr. Presidente, eu vou, assim que finalizar o pequeno expediente, eu gostaria até de solicitar a Vossa Excelência que a gente fizesse um minuto de silêncio em homenagem a esse grande jornalista, e em respeito a toda a casa, porque eu sei que se faz vontade da grande maioria dos parlamentares aqui, porque todos os vereadores têm um grande respeito e estima por toda a história dele. Que Deus o tenha. Jornalista Pedro Notaro. Defiro o pedido de Vossa Excelência e momento oportuno, vereador. Faremos um minuto de silêncio ao nosso amigo funcionário da casa, jornalista Pedro Notaro. Aproveito também para dizer que recebi do vereador Rafael Acosta uma solicitação para homenageá-lo e de outros vereadores também. E o acordo da casa é depois fazer uma reunião todos juntos para ver qual é o melhor caminho. Citei o vereador Rafael Acosta, que é o documento que está em minhas mãos nesse momento. Com a palavra, vereador professor Romulo. Boa tarde a todos, a todas, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz na tribuna hoje é o seguinte, eu, essa semana eu estava ouvindo, como sempre, ouvindo rádio, passou a propaganda da prefeitura de Guarulhos, eu ouvi no rádio, na banda de news, eu ouvi aquilo ali, eu não acreditei no que eu estava ouvindo, falando sobre a educação, sobre a educação da cidade de Guarulhos, sobre as escolas aqui na cidade de Guarulhos. Na sessão passada, foi aprovado aqui um requerimento pedindo explicação sobre essas propagandas, o gasto das propagandas, eu acho que o requerimento era do vereador Leandro Dourado, se não me engano, não é, vereador? Eu não estava aqui, mas eu estava ouvindo atentamente a sua explicação e, pasme, a explicação era, o pedido, eu acho que era econômico, sobre os gastos, mas seria interessante a gente entender a veracidade disso, dessa propaganda, se isso é verdade ou é propaganda mentirosa, entendeu? Inclusive, até posso pedir ou dar a parte para o vereador, que também está atuando nessa área, o vereador, o Laércio Sanz, que está sempre falando para lá, vá lá, o Laércio, por favor, fala se eu estou errado, porque dá a impressão que a gente está perseguindo o governo municipal, está perseguindo o governo Gutt. Seria legal eu e o Laércio Sanz ocupar a tribuna, eu acho que é regimental, é regimental. O regimento nos permite dizer o seguinte, quantas crianças, quantas crianças estão fora, quantas crianças estão fora da escola? O Laércio Sanz já deu esses dados aqui. São mais de 1.500 crianças fora da escola. Quantas crianças na idade de creche estão fora de creche? Em torno de 20 mil, em 20 mil crianças. Então, quando você vê uma propaganda daquela, que eu não estou nem questionando, aqui foi questionado os valores gastos, eu estou questionando a veracidade, as verdades da propaganda, dizendo que Guarulhos, está tudo resolvido na questão da educação infantil aqui na nossa cidade. A escola está o indo bem que não está. Nós sabemos qual o histórico da rede municipal aqui. Foi implantado, começou a implantar no final dos anos 90, a implantação da rede municipal e foi avançando. Na gestão atual, houve uma regressão ou, no mínimo, estagnação. Não houve aquele avanço que estava acontecendo. Então, as escolas de creche estão indo, dada pelos amigos políticos, tomar conta, e as escolas de ensino regular, crianças acima de 4 anos, não estão fazendo o seu papel, o que é dar vaga para as crianças. Eu já falei aqui em outras épocas, dizendo o seguinte, em outros dias, ocupando essa tribuna, dizendo o seguinte, tem mãe, de maneira humilde, vai à escola, pede vaga, a direção da escola fala, não tem vaga. Ela pega, volta para casa, como nada estivesse acontecendo. E isso, quem anda no dia a dia, na cidade, vê todos os dias. Segunda-feira, ou na... foi no final de semana que eu estava no projeto lá, chegou uma mãe dizendo que o filho dela está com 4 anos e não tem vagas. Todo dia, ou toda semana, a gente vê esse problema acontecer. uma quantidade de crianças fora da escola, eu lamento que uma boa parte dos vereadores aqui não está cobrando isso do prefeito, porque a boa parte dos vereadores aqui não sofrem na carne com esse problema. Não vê, não está no dia a dia lá, não está ali cobrando, vendo o que está acontecendo lá na... com a população, principalmente a população mais pobre. Então é isso. Eu acho que o... Para encerrar, o prefeito, para encerrar, senhor presidente, o prefeito tem que rever essa veracidade dessa propaganda enganosa, mentirosa. Com a palavra, vereador João Emílio. Obrigado. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, o presidente da Câmara, Ticiano, os demais vereadores que se encontra, e fazer menção do nobre vereador Geraldo Celestino, estimando as suas melhoras e a sua recuperação e dizer ao caro Celestino mais uma vez que considero o ícone da política de Guarulhos. Falar do seu legado de tantos mandatos consecutivos, né? E agradeço a confiança do nosso presidente Oliveira, que conduz com maestria um grupo político nessa cidade com muita categoria. Agradecer também o pastor Anistaldo, que também nos recebeu nessa casa, que nos concedeu aqui um período como suplente aqui nessa casa. Quero agradecer de todo o meu coração. Por fim, vim dizer que me sinto preparado mais que nunca junto àqueles que confiaram no lugar da sociedade mais justa e igualitária por um sonho que eu tenho em favor da nossa comunidade guarulhense. E quero dizer para todos que eu estou preparado para ficar esses 15 dias para lutar para o bem-estar do nosso povo, da nossa cidade, do pessoal do nosso bairro. Lutar pelas melhorias na saúde da nossa região que é precária e vou lutar com toda a força, com todo o meu afinco para oferecer o melhor de mim para essa cidade. Meu muito obrigado. Vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o público presente, vereadores e vereadoras. Gostaria aqui, senhor presidente, de reforçar o convite que nós estaremos realizando mais uma edição, a 17ª edição do selo ambiental de Guarulhos. É uma propositura dessa casa que acontece há 20 anos. Estamos aí na 17ª edição. Será no dia 14 de setembro de 2023. Teremos das 13h às 21h acontecendo as atividades. Temos uma programação que vai se encerrar. Temos oficinas, debates. Se encerra às 18h30, começa o encerramento às 18h30 com a cerimônia solene no Adamastor Centro, no Centro Cultural Adamastor, no dia próximo, 14 de setembro de 2023. Queria estender o convite a todos os vereadores e vereadoras e estender o convite a os que se inscreveram nos projetos. É uma das iniciativas dessa casa que mais apelo popular tem. Nós temos aí 90, entre ações e projetos, são mais de 100. 108 pessoas se inscreveram, organizações da cidade. Com certeza, é o maior evento de debate, discussão e premiação das iniciativas voltadas para a questão do meio ambiente na cidade de Guarulhos. Uma iniciativa lá atrás da então vereadora Luísa Cordeiro, que criou, quando presidente da Comissão do Meio Ambiente, essa iniciativa e nós temos mantido a tradição de sempre ser um evento de referência na cidade de Guarulhos. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, quero deixar aqui o convite a todos e todas para que participem no dia 14 de toda a programação e em especial da solenidade que será no Adamastor às 18 horas. Obrigado, seu presidente. Com a palavra, vereador doutor Lárcio Santos. Senhoras e senhores, senhor presidente, todos os colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, demais meios de comunicação, uma boa tarde a todos. Eu não iria falar nesse momento, mas em razão da manifestação do colega vereador Rômulo, eu não posso deixar de manifestar e dizer que ele está plenamente com razão. De fato, o município não é de hoje que o atual governo, ele utiliza de mecanismos para enganar a população e não retrata a real verdade dos fatos. E eu presenciei e presencio isso constantemente nessas últimas semanas junto à Secretaria da Educação, onde para a cidade, para a realidade dos mortais, vamos assim dizer, expõem um número de crianças fora da sala de aula que não é o número real, em torno de 300, 300 e poucas crianças, quando nós sabemos que esse número passa de 1.500 crianças que deveriam obrigatoriamente estar na sala de aula. Então, é este tipo de informação que o governo deveria e deve utilizar dos meios de comunicação para dizer para a população mostrar a sua incompetência que não foi capaz suficiente nesses últimos sete anos de ter sala de aula suficiente para as nossas crianças. se nós tivermos uma ou duas crianças fora da sala de aula, nós não temos que bater palmas para governo nenhum. O governo que faz isso é incompetente, é irresponsável e não haveria nem por que estar falando da questão da comunicação, seja na grande imprensa, seja na imprensa local. Então, isso é vergonhoso para quem já esteve nesse legislativo e sabe muito bem como funciona a máquina pública. E não é somente as 1.500 crianças que estão fora da sala de aula. Falamos também aí de 15, o vereador Romulo falou próximo de 20 mil crianças que não têm vaga nas creches do município. Então, isso é fruto de um governo que não soube planejar nos últimos anos qual é a real necessidade e providências para a cidade de Guarulhos. Talvez esse planejamento advém de falhas ainda do governo do ex-prefeito Sebastião Almeida quando projetou alguns céus na cidade, só que estes céus de fato não são integrados como um meio de educação para a população guarulhense, acabam se tornando em alguns cantos da cidade, como ali, por exemplo, na região de Bom Sucesso, um pretenso elefante branco. Mas isso não justifica, mesmo que um governo anterior errou, quem assumiu o atual governo, ele tem o ônus e tem o bônus e por isso deveria sim ter planejado e replanejado a cidade de Guarulhos para que nós não tivéssemos um êxito escolar de mais de 20 mil crianças entre as crianças de creche e de regulagem obrigatória. então não se justifica o governo Gutt utilizar a verba da comunicação para expor uma realidade falsa para a população guarulhense e nós aqui desse legislativo que estamos combatendo esses malefícios temos a responsabilidade de alertar a população de que essa verdade que o prefeito procura passar através da sua diretoria de comunicação não é a verdade real dos fatos isso está evidente nos números que este vereador obteve outros vereadores já esteve aqui nessa tribuna se manifestando e pontuando que o governo deveria e deve fazer o seu dever de casa e quando a gente fala é fazer o dever é planejar na frente 2024 já está aí mas meio deste ano para trás já era para estar planejando 2024 nós não podemos esperar chegar o mês de fevereiro próximo para pensar aonde que nós vamos colocar as crianças que estão fora da sala de aula e é desta forma que o governo Gútio faz ele está criando nesse momento abrindo algumas escolas conveniadas para justificar estas crianças que estão fora da sala fora da sala de aula lá na região do Parque São Domingos Bananal e Parque Santos ou seja fruto da nossa cobrança da nossa persistência da nossa insistência então deveria sim a diretoria de comunicação expor os fatos como ele é expor a verdade e não enganar mentir de forma deslavada para a população guarulhense e para a grande imprensa dando a impressão que a cidade do ponto de vista da educação está sendo bem cuidado quando sabemos muito bem que isso não ocorre repito o governo que o prefeito que dirige a cidade oriundo do segmento educacional deveria ter uma referência mais positiva na cidade de Guarulhos mas não é o que acontece muito obrigado presidente com a palavra vereador pastor anistaldo senhor presidente nobres pares senhoras e senhores aqui presente público que nos assiste pelos meios de comunicação uma boa tarde a todos dizer que é um grande prazer mais uma vez estar aqui com todos para exercermos a nossa função e cumprirmos com a nossa obrigação senhor presidente o motivo da minha fala esta tarde apenas para aqui fazer uma homenagem ao meu amigo agora então vereador joemílio né mais conhecido como joemílio seu amigo né joemílio é um grande companheiro é do partido mobiliza em nossa cidade eu quero aqui já estimar melhoras ao vereador geral do celestino que precisou se ausentar e o então vereador joemílio assume em seu lugar é bem verdade joemílio que é um período curto de mandato mas você já assumiu outra vez aqui na casa e eu não tenho dúvida que esse período que você vai passar aqui trabalhando será de grande valia para o nosso município e você vai representar bem não só a população da região cumbica de onde você é oriundo mas assim bem como toda a população guarulhense você é competente para isso e nós queremos parabenizar você em nome do mobiliza aqui é óbvio que o líder então do mobiliza na casa é o vereador geral do celestino que se ausentou por um motivo de saúde mas nós queremos aqui parabenizar você pelo mandato que Deus te abençoe que seja um mandato abençoado profícuo né e que as bênçãos de Deus esteja sobre a sua vida nesse mandato e eu não tenho dúvida que se Deus quiser a partir de 2025 você vai estar aqui de forma efetiva e propondo aqui né os projetos as ações que o seu grupo tanto tem desejo pode ter certeza que a gente tosse muito por isso parabéns que Deus abençoe você quero aproveitar senhor presidente para encerrar porque eu falei que seria rápido e também aqui já expressar os nossos sentimentos né eu sei não sei se a sessão vai se prolongar pelo nosso aos familiares do nosso amigo Notaro esse acontecimento que a gente pegou todo mundo de surpresa né tínhamos um estima embora não fosse muito próximo mas tínhamos um estima por ele sabíamos da relevância que ele tinha é no município trazendo notícias do meio político debates que eram extremamente importantes dentro do município e a gente fica chocado como ser humano a gente tem coração e dependente de quem seja a gente se sente muito e em especial quando são pessoas assim relevantes que estão perto da gente trabalhando todos os dias então eu quero aqui expressar os meus sentimentos aqui de todo o nosso grupo em especial do Elenildo que era muito próximo do Notaro sempre se conversava né Elenildo sempre trocando mensagens falando da política guarulhense eu quero aqui em nome em meu nome em nome de toda a nossa equipe expressar os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares do grande amigo jornalista que Deus abençoe todos os corações obrigado presidente com a palavra vereador geleia protetor senhor presidente senhoras e senhores vereadores público que nos acompanha através da TV Câmara público que se encontra aqui na galeria dessa casa bem presidente hoje eu venho a essa tribuna novamente para parabenizar o ministro Dias Toff a questão do presidente Lula né que foi eu não sou do PT sempre tem uma sempre critico as questões erradas que muita vez a gestão do PT cometeu principalmente no nosso município mas a nível nacional nós há de reconhecer que o presidente Lula houve uma injustiça muito grande com ele uma perseguição odiosa de umas pessoas que não tinham o que fazer que iriam ganhar o poder a ponto de colocar o presidente Lula na cadeia foi uma irresponsabilidade total total contra o presidente Lula eu sou do PSDB não tenho nenhuma procuração para falar mas realmente o que fizeram com o presidente Lula foi uma canalice foi uma canalice o que fizeram com o presidente Lula gente há de doer só Deus sabe o que esse homem passou esse tempo que ele ficou preso por uma injustiça que mais que a dignização nunca irá é meu não sei é uma coisa revoltante o que esse homem passou gente e Deus a justiça tardou né mas chegou né espero que isso se reflita né por isso que a gente tem que tomar cuidado e sempre defender a democracia né tendo a democracia a gente já viu uma pessoa sofrer né então é independente de questão política mas hámos de reconhecer o que esse homem sofreu mas presidente não posso também esquecer de falar do Depan né a gente 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 é muita gente é o professor Edmilson eu quero saber dos cachorros do Depan que socorreram até a vossa excelência sendo presidente do a vossa excelência sendo presidente da comissão do meio ambiente e eu quero saber o seguinte a diretora do Depan já falou que ela fez com os dois pets que ela recolheu do cemitério é um como é que é o sem sorte é com o sem sorte então o cachorro não teve sorte foi parar na mão da Juliana diretora do Depan gente um absurdo o cachorro parar na mão dessa mulher gente é então mais uma vez né falar que essa senhora gente o Lula vai falar não Lucas vai falar o que vereador Lucas vai mesmo vereador Lucas Bolsonaro sobre joias sobre o relógio gente ó quero também reafirmar o seguinte eu conversei com o prefeito Guti tá e o prefeito Guti já reafirmou viu vereador Lucas que o hospital público veterinário gratuito vai sair o prefeito Guti também pediu para me convidar a vossa excelência e a vereadora Janete Petá também o que eu falei vereadora o prefeito Guti mandou convidar a senhora para a inauguração do hospital público veterinário gratuito tá bom a senhora vai participar vereadora a vereadora vai participar com certeza porque a vereadora Janete já participou do evento com o prefeito Guti agora seria o segundo evento que a vereadora vai participar né que na inauguração participou a primeira vez ela foi na Sabesp e ela ouviu as crianças falar uma história que até hoje ela não comentou aqui para a gente para saber se a história é verdadeira ou não tá o vereador Edmilson agora a vossa excelência vai falar do sem sorte vai falar então tá bom presidente chego por aqui tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente passamos a tribuna livre onde não temos oradores escritos passemos ao grande expediente solicito um minuto de silêncio a pedido dos vereadores ao jornalista e funcionário da Câmara Municipal que faleceu no dia de ontem senhor Pedro Notaro questão de ordem antes vereador Edmilson Souza eu só gostaria de reforçar o pedido de um minuto de silêncio senhor presidente Pedro era uma pessoa muito querida nessa casa por diversos vereadores e quero só dar um testemunho de alguém que nos nos últimos tempos até o pessoal perguntava você sempre está lá no programa do Pedro o Pedro nunca me pediu para deixar de falar de determinado assunto nunca me pediu para ser mais crítico ou menos crítico todos sabem da minha posição de oposição ao governo municipal mesmo antes quando o Pedro tinha tido uma orientação diferente sobre as questões da política da cidade mesmo assim ele me convidava dependendo do governo que estava lá independendo do prefeito se eu era base se eu não era então eu queria deixar esse testemunho aqui dizer a cidade perde com certeza é o maior jornalista que a cidade tem em atividade sem desmerecer ninguém vejo que tem vários aqui mas o Pedro de fato teve um comportamento para encerrar senhor presidente nesse último período muito correto mesmo ele sabendo das dificuldades de saúde manteve-se à frente do programa muitas vezes com muita dificuldade mas manteve-se até o último dia literalmente até o último dia o radar de notícias esteve no ar e eu acho que é uma merecida homenagem para o Pedro notaro que essa casa faz espero que a gente tenha convergência entre todos nós depois né presidente chamado por vossa excelência para a gente conversar e verificar que homenagem nós poderíamos fazer para poder o nome dele ser perpetuado aqui na cidade eu acho mais do que justo mais do que correto era esse testemunho que eu queria dar aqui e reforçar esse um minuto de silêncio é um minuto de alguém que tem muita referência não só no meio da política mas referência na nossa cidade obrigado senhor presidente passando o feriado vereador nós nos encontraremos na sala da presidência para ver uma sugestão aí da maioria dos vereadores que aqui solicitaram uma homenagem ao senhor Pedro notaro volta a dizer que eu recebi o do pedido do vereador Rafael Costa mas tem outros vereadores que fizeram questão de solicitar uma homenagem ou na Câmara Municipal ou na cidade então eu acho que como é um um homem da cidade que fez muito não só em defesa da Câmara mas sim da cidade ou até crítico talvez fazer algo até aí de homenagem em rua não só simbólico aqui dentro da casa que a gente sabe que a casa pode passar por reformas e mudar e tal mas seria algo de proporção maior aí se vocês acharem necessário tá bom um minuto de silêncio e tal Pelo artigo 151, Leandro Dourado. Obrigado, presidente. Justíssimo, esse um minuto de excelência em nome do jornalista Pedro Notaro, a qual partiu e vai deixar muita saudade. Acima de tudo, na família dele, a esposa, o filho, as pessoas que eu acompanhava no radar de notícias, o Guto, a Carla, enfim, todos que estavam ali fazendo parte, o Virgílio. E o Pedro realmente fez um jornalismo muito imparcial aqui na cidade de Guarulhos, a qual eu vejo que a cidade de Guarulhos perde muito, perde muito com a partida do Pedro Notaro. Eu faço até uma indicação, presidente, de que a gente possa, de repente, pegar a redação da TV Câmara e homenagear o Pedro Notaro, dando o nome da redação da TV Câmara, jornalista Pedro Notaro. É uma, claro, é só uma indicação aqui que eu faço, os demais vereadores, os demais pares, acho que se concordarem, seria uma homenagem justa. E também, claro, pensar também em, de repente, homenagear ele dando o nome de alguma rua, algum lugar, para que fique realmente eternizado. E, presidente, só para que a gente também continue dando sequência aqui nos trabalhos, eu gostaria de pedir pela liderança do PDT. Pela liderança, vereador Leandro Dourado. Obrigado, presidente. Agora, mudando um pouco a pauta aqui, presidente, eu recebi uma matéria que foi publicada no G7 News, dizendo sobre a indústria de radares aqui na cidade de Guarulhos. A qual, o que o G7 News traz aqui à tona, pelo jornalista Décio Pompeu, um outro jornalista muito sério, também aqui da cidade de Guarulhos, a qual faz uma mídia, um jornalismo que não é tendencioso e realmente retrata aquilo que está acontecendo de fato na cidade e vem trazendo muitas denúncias. Essa aqui chama muita atenção, por quê? Envolvem contratos aqui milionários. Quer dizer, a gente fala de um contrato da PPP da Iluminação Pública, que é um contrato que chega na casa de um bilhão, um contrato de 30 anos. A gente fala agora do contrato com a empresa de radar, que é um contrato de aproximadamente quase 60 milhões, um contrato que é para ser emprestado por 30 meses. Ou seja, se a gente pegar a arrecadação com multas aqui na cidade de Guarulhos, a arrecadação é assustadora. Quer dizer, esse número vem aumentando, o que é nítido e o que é claro, que é uma indústria da multa. Que é uma indústria da multa. Ou seja, a intenção não é educar, a intenção não é prevenir e não é assegurar a vida das pessoas ou que a gente tenha um trânsito mais seguro. E sim com o intuito único e exclusivo de arrecadar. E o que chama mais atenção é que um dos sócios dessa empresa, ele foi apontado pela Polícia Federal, ou seja, acho que foi alvo de investigação em uma operação lá na cidade de Mauá. E a mesma empresa da iluminação pública tem o nome do mesmo sócio com a empresa de radares. Ou seja, aí a gente não pode falar que é coincidência. A gente pode falar que existe sim uma organização. Uma organização. Eu não sei se o jornalista Desce Pompeu, se ele comunicou, se ele entregou essa denúncia já para o Ministério Público. Se não foi entregue para o Ministério Público, faz questão aqui nessa tribuna de pedir para que o jornalista Desce Pompeu, se ele quiser, assim que quiser, puder me dar informações de tudo aquilo que ele tem, toda a documentação, eu faço questão pessoalmente de levar isso até o Ministério Público, para o conhecimento do Ministério Público. Quer dizer, a coisa está feia, a coisa está descambada aqui na cidade. Então, são contratos multimilionários, há milhões mais milhões. O sócio da empresa já é alvo de investigação, ou foi alvo de investigação lá na cidade de Mauá, envolvendo questão de propina, salvo engano. Então, aqui na cidade de Guarulhos, está acontecendo o quê? Aqui na cidade de Guarulhos, a coisa vai ficar solta e descambada até quando? Quem que é o responsável por esses contratos? Quem que é o responsável pela PPP da iluminação pública aqui na cidade, presidente? Esse contrato aqui é um contrato de 30 anos, ou seja, vai ficar para as outras gestões assumir a paternidade de um erro. Quer dizer, radar aqui na cidade, a gente tem radar um em cima do outro. É um em cima do outro. Daqui a pouco, vamos começar a inventar, vamos fazer um adesivo para colocar nos carros, ou uma placa na cidade, ao invés de colocar assim, bem-vindo a Guarulhos, você vai colocar assim, bem-vindo a Guarulhos e saia daqui com uma multa de presente. Sem contar, os carros estão sendo guinchados aí, torto à direita. Você pega a rua residencial, como ali numa paralela com a rua Paulo Facine, um sábado eu estava ali, estava três guinchos, a GCM junto, guinchando o carro do pessoal que estava visitando um evento que estava tendo lá no Bosque Maia. Só que o evento era organizado pela prefeitura. A prefeitura organiza um evento e depois manda ir lá guinchar. Manda a GCM junto. Ou seja, a pessoa vai participar, na cidade não tem absolutamente nada, não existe nada em Guarulhos, nem o evento, nem o festival. Quando se promove alguma coisa, vai lá e vai punir as pessoas que estão indo prestigiar, guinchando o carro. De volta a falar, com o único intuito de quê? De arrecadar. O intuito é arrecadar. O intuito não é nenhum de assegurar com que os moradores ali não estejam o carro parado na porta deles de uma forma irregular. Não é isso. Igual os radares. Falar que o radar está aí para preservar a vida, que é para ter uma educação no trânsito, também não é isso. Então isso aí é uma coisa séria, é grave, tem que ser investigado, tem que ser apurado. Eu vou entrar com uma série de requerimentos nesse sentido aqui, em relação à PPP da Iluminação Pública, querendo saber mais sobre esse contrato da Iluminação Pública. Vou querer saber também sobre a empresa de radar também, esse contrato com as empresas de radares. Já tem um requerimento que foi deliberado na segunda-feira aqui nessa casa aqui, ou não, perdão, na quarta-feira da outra semana, querendo saber sobre a quantidade de radares instalados. Para encerrar, vereador. Para encerrar, presidente. Então, a coisa não pode ficar solta, descambada, e como o Dessa, ele colocou até, duvido que alguém possa investigar, pode ter certeza. Esse vereador aqui não tem o rabo preso com ninguém, e vou investigar o que tiver que ser investigado. Questão de ordem, seu presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Carina Soutur, vereadora Carol Ribeiro, vereador doutor Alexandre Dentista, por motivos partidários. Registrado, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Questão de ordem, vereador Dímius Souza. Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador Geleia Protetor. Desconheço, vereador. Não, não estou perguntando não, senhor presidente, eu estou afirmando. Mas eu ia pedir para responder, mas como o vereador não está aqui, eu vou deixar para segunda-feira, senhor presidente. Ok. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pode deixar, já justifico. Eu gostaria de justificar a presença do vereador, a ausência, a ausência do vereador Jorginho Motta e do vereador Marcelo Seminaldo. Registrado, registrado. Então, está um compromisso cada um nos seus partidos. Registrado. E eu gostaria, diante de toda a tristeza que se abate na Câmara, e toda a tristeza que se abate hoje na cidade de Guarulhos, eu queria uma verificação de coro. Questão de ordem, presidente. Rapidamente, só para justificar a ausência do vereador Fausto Miguel Martelo. Assuntos partidários. Partido importante. Registrado, vereador. Tendo em vista o pedido do vereador Maurício Brinquinho, visualmente não há quórum, dou por encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto